Fala galera da Guerrero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim tirar uma dúvida e como sempre é o que eu faço aqui no canal de uma dúvida recorrente, que já mais de duas pessoas perguntaram aonde fica os vídeos da GoPro quando você baixa dela, quando você importa a mídia. Então já conectando, já tem vídeo aqui no canal até dois mostrando como você conecta o celular com a câmera, beleza? Eu não vou mostrar isso nesse vídeo, mas após conectado você vai aqui em ver mídia, quando você vai em ver mídia vai abrir sua galeria de imagem, esse vai ser um quick tip, aquele videozinho do Dica Rápida, tá bom? Então enquanto isso, deixa o joinha aí, se inscreva no canal aqui embaixo se eu te ajudei nesse vídeo, se você quiser receber o meu próximo vídeo ative o sininho das notificações que me ajuda muito se você fizer esses três processos aí para o canal crescer. Se não resolveu, deixa a sua dúvida, que a gente já resolve também e assim por diante nós vamos gravando bastante vídeo aqui para o canal para ajudar vocês a resolver os problemas da GoPro aí, entre outros aí. O que acontece é o seguinte, aqui já está linkado a GoPro no celular, às vezes os vídeos não aparecem aqui. Quando os vídeos não aparecem aqui, você vai em configurações, mentira, você arrasta o dedo de cima para baixo, vai em preferências, depois você vai em gerais e aqui você coloca a captação de vídeo H.264 mais HEVC, tá? Se a sua não for a GoPro Hero 7 Black, acha essa configuração aí que vai te ajudar. Deixa eu dar um foco aqui para vocês verem, tentar enxergarem um pouco melhor. Eu acho que está dando para ver aí, né? Aí, ó, agora deu legal, tudo bem? E aí, fazendo isso, os vídeos que você gravar aqui, você já vai conseguir ver no celular, assim eu espero. E quando você baixa o vídeo da GoPro para o celular, abriu aqui, você vai clicar nele aqui e você vai clicar nessa setinha salvar no aplicativo. O aplicativo da GoPro não salva mais na galeria do celular, ele salva nele mesmo, beleza? E para você achar o vídeo que você baixou, não é nas suas imagens do celular. Você vai ter que voltar uma vez, voltar duas vezes, voltar a terceira vez, e ele vai estar nessa configuraçãozinha aqui embaixo, tá vendo? Nessas três imagenzinhas aqui, como se fosse estocado, seu vídeo vai estar baixado aqui. Se você quiser passar esse vídeo para o celular, você tem que fazer mais um procedimento, que é clicar aqui em cima e aí você vai ter salvar no telefone. Vocês lembram que a primeira vez era salvar no aplicativo? Pois é, você vai lá naquelas três bolinhas, na setinha, e agora tem salvar no telefone. Quando você salva no telefone, você pode fechar aqui, sair, entrar na sua galeria de imagens, e aqui vai estar uma pasta escrito GoPro Sports, aqui ó, tá vendo? E seu vídeo vai estar salvo aqui para você assistir, beleza? Espero que dessa vez tenha resolvido, que tenha tudo dado certo aí. De novo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e fui. Muito obrigado por tudo, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.